O Carlos é gaúcho, de Bento Gonçalves, e está participando aqui hoje do evento Slalom Truck Race. E claro que para gaúcho não pode faltar churrasco, é isso Carlos? É isso, é verdade. Onde eu tenho gaúcho tem que ter uma sombra, tem que ter... O que você fez hoje aí? Uma costela? Costela, tem uma pastinha aqui, uma linguiça, tem uma pastadinha ainda aí. Ah, certo. Ok. Qual que é o segredo para fazer uma costela gostosa dessa, Carlos? A costela não tem segredo nenhum, é só cortar ela assim, sai grosso e açaí, é um caroão bom. E paciência, né? Paciência, é. Quanto tempo leva para deixar uma costela? Quarenta minutos e acabou aí. Carlos, é quanto tempo você é caminhoneiro e o que você transporta? Quarenta anos. Quarenta anos. Caminhoneiro e transporta acessórios para a fábrica de móveis, de Araponga, Bariado, Aplina. E volta para o Rio Grande com móveis mesmo. Você se programou para estar participando do evento aqui, o que você está achando do Slalom, o que você está achando da festa aqui? É um evento muito bom aqui, eu gostei, a tanta gente, o pessoal, a gente estava a privilegiar isso, né? Então aqui é muito bom. Vai levar a bota, vai levar. É bom a gente estar aqui, comer e conversar com os amigos aqui, festejar, né? Não é sempre que a gente tem um privilégio desses, né? Tá certo, então. E o Carlos tem um atego, 24, 26, eu vou fazer uma imagem aqui da cozinha do atego, o Carlos é cozinheiro de mão cheia. Aqui está o 24, 26, o atego dele, ano 2013, é isso, Carlos? O cozinheiro cozinha pouco, pode escolher a passão, ele faz bastante. Ah, é? Esse cidadão aqui, ó. O Edson é companheiro de viagem, Edson. Conta aí, Edson. Quanto tempo você é caminhoneiro? 27 anos só, né? 27 anos. Aprendi com esse cidadão aqui, ó. Ah, é o professor, ó. É o professor, ele te ensinou a cozinhar também, não? Não, não, não. Não? Eu não quis aprender a cozinhar. Eu não quis aprender a cozinhar. Mas dirigir sim. Dirigir sim, aprender o bem. O que é preciso para ser um bom caminhoneiro? Ah, tem muita atenção e muita calma, tem que ter. Não pode ser muito exclusivo, não. Porque a gente passa muitas dificuldades na estrada, então a gente tem que ter muita cautela, né? Tá certo. Então isso é... Tem que ter uma calma. Não adianta ser nervoso, ser muito, sabe? 40 anos de estrada do Carlos, 27 anos o Edson e até hoje, graças a Deus, sem nenhum acidente. É isso mesmo? Não tive um acidente de uma vez, mas nada que eu fosse eu, nada que me trouxe em baixo. Coisa leve. É. Então tá bom, que continue assim, sem nenhum acidente, ok? Obrigado pela atenção e bons negócios para vocês. Obrigado. Ok? Nossa, não. Não dá uma pergunta. Não dá uma pergunta. Não dá uma pergunta aqui, ó. Vamos agora experimentar então um pedaço da costela aqui do Carlos. Vamos ver. Olha lá, ele vai servir a gente. É a revista carga pesada no evento Slalom Truck Race em Arapongas. Tudo bom.